Clicou no vídeo já sabe, né? Comenta, compartilha e curte. E não esquece de divulgar o nosso canal. Bom vídeo! Cretos, vou ter que dizer isso de uma forma bem clara. Aí você não fica confuso e vai entender realmente o que eu quero. Meu mano! Ela tá muito na sua! E caso se esqueça, lembre-se. 180 pra direita, 180 pra esquerda, 360 quadrado. Bola, 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 bola.